Você sabe quantas vezes por dia você pisca seus olhos? Tem ideia? Bom, essa foi a pergunta enviada pelo Laércio Barros Teleste Quantas vezes a gente pisca o olho no dia? Laércio Foz do Iguaçu, Paraná Cara, que lugar bonito Foz do Iguaçu, nunca fui, mas morro de vontade de conhecer Bom, Laércio, não existe um número exato de quantas vezes nós conseguimos piscar por minuto ou por dia Isso porque pode variar do nosso humor e também de estímulos que estamos recebendo Mas, geralmente, nós piscamos cerca de 24 vezes por minuto Olha, eu estou piscando porque tem uma luz bem forte na minha frente aqui, me iluminando Por dia, nós piscamos mais de 34 mil vezes, em média Cada piscada nossa tem um tempo de frações de segundo de duração Cada situação diferente, nós reagimos com piscadas diferentes Às vezes, mais vezes piscamos, dependendo da situação, ou menos vezes Agora, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo vai tentar controlar mais um pouco A sua piscada daqui pra frente Até a hora que você esquece isso e começa a piscar naturalmente, normalmente, As 24 mil vezes por dia, que é considerado média A sua piscada é a piscada, que 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 é a piscada, Amém.